Rádio Consolata, juntos somos mais! Querida comunidade educativa do Colégio Consolata, paz e bem! Agosto, mês vocacional. Vocação é uma palavra que vem do termo em latim, vocare, que significa convocar, chamar, escolher. Vocação é, portanto, um chamado de Deus a uma determinada pessoa. Esse chamado é individual, possui características únicas para cada um. Por isso, há uma etapa fundamental na vida de cada ser humano, chamada discernimento vocacional. O terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil teve início em 20 de novembro de 2022 e será celebrado até 26 de novembro de 2023. A iniciativa comemora os 40 anos do primeiro ano temático dedicado à reflexão, oração e promoção das vocações no país. Inspirado no documento final do Sínodos dos Bispos sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional, o tema do ano vocacional 2023 é Vocação, Graça e Missão e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho O tema Vocação, Graça e Missão se fundamenta na afirmação de que a vocação aparece realmente como um dom de graça e de aliança, como o mais belo e precioso segredo de nossa liberdade, conforme o documento final do Sínodo dos Bispos nº 78. Quando se alcança a dádiva de ouvir a Deus, dizemos sim a oportunidade de dedicar nossos próprios dons a um bem maior. Essa é, sobretudo, a verdadeira realização plena que só se alcança seguindo uma vocação. Cada domingo do mês vocacional é dedicado a uma vocação específica. No primeiro domingo, celebramos a vocação sacerdotal, religiosos chamados a anunciar o Evangelho e guiar a comunidade rumo ao caminho de Deus. Aqui estão os diáconos, presbíteros e bispos. Na liturgia de ontem, na igreja, também celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Mas o que significa essa festa? A transfiguração foi um momento milagroso em que a aparência do corpo de Jesus foi totalmente transformada. Jesus demonstrou que era plenamente um homem e também é plenamente Deus glorioso. Neste evento, estiveram presentes apenas três dos discípulos, Pedro, Tiago e João. Estes viram o rosto de Jesus resplandecente como o sol e as suas roupas brancas como se emitissem luz. Neste momento, surgiram milagrosamente Moisés e Elias. Estes simbolizavam a lei e os profetas da antiga aliança e conversavam com Jesus. Uma nuvem gloriosa os envolveu e dela ouviram uma voz que disse Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. Esta foi uma confirmação do que já tinha sido no batismo de Jesus. O Pai distingue a Cristo e o exalta, ordenando que ele seja ouvido. Assim como eles, ouçamos a voz de Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Não fechemos o nosso coração ao Senhor dos senhores. Ele se revela a todos nós. Você tem aceitado essa revelação? Qual espaço Jesus encontra em sua vida? Deixe a luz do céu iluminar a sua vida. Encerramos a rádio desta semana agradecendo pelo sucesso da Jornada Mundial da Juventude 2023 e recordando que no próximo domingo é Dia dos Pais. Rezemos por eles e por todas as famílias, suplicando a Deus que abençoe a todos os que desempenham com disposição, amor e dedicação essa tão sublime vocação. Que os nossos intercessores no céu, a Mãe Consolata, Padre José Alamano, irmãs Irene e Leonela e Carlo Acutes, intercedam a Deus por nós, por nossos sacerdotes e por nossas famílias, hoje e sempre. Amém. Colégio Consolata Fórum do Seu Futuro Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata Fórum do Seu Futuro